Para avançar na agropecuária, ter água na propriedade é um grande diferencial. Na região de Santa Rosa, a construção de açudes para a reservação de água, com projetos técnicos elaborados pela Emater, tem transformado o cenário no meio rural e a história de famílias de agricultores. Açudes estão sendo escavados a fim de reservar água para irrigação. Uma estratégia importante para a continuidade da produção em tempos difíceis, como das estiagens que atingiram o Rio Grande do Sul nos últimos anos. Além da produção, falamos em ganho social, da segurança hídrica, da manutenção da renda. Para a família da Rosane, a realização de um sonho e construção de novas perspectivas de vida. A minha mãe faleceu, a minha irmã faleceu e eu tenho meu pai com 85 anos. E sempre cuidei deles. E aí até que o pai ficou sozinho e eu tive que assumir e começar a cuidar dele. E com prazer fazendo isso, né? Mas aí comecei a aumentar os gados, aumentar os porcos. E aí a ideia do açude sempre era um sonho, era uma coisa que a gente tinha vontade de ter. Aí quando apareceu a chance, eu me inscrevi, fui sorteada e tal. E agora é só alegria, é boca de orelha a orelha. A gente fica muito feliz com ter conseguido, porque está ficando bonito. Pena que a gente ainda não está pronto, mas vamos melhorar, vamos fazer. E o objetivo mesmo é irrigar para conseguir o pasto, o milho. A gente já está fazendo, já está investindo um pouco em encanamentos, em coisas para conseguir irrigar e fazer, produzir alimento para os animais que a gente cria. Faz três semanas, vai para quatro, vai para um mês. Estamos na quarta semana agora. E já está com toda essa vazão. Sim, já se a gente não estivesse controlando a água, ele estaria já cheio, né? Então é uma benção a água que corre, que não interfere em nada, só mesmo para tirar proveito do açude. As políticas públicas surgem para atender as demandas da população. O desafio da dificuldade do acesso à água está sendo minimizado por meio de recursos do programa Avançar RS em convênio entre o governo do estado e prefeituras. O trabalho está sendo coordenado pela Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a CEAP. A Imater auxilia na elaboração do projeto técnico e no acompanhamento das obras. Bom, nós tivemos, então, dentro do projeto Avançar, fizemos a solicitação ao governo do estado para aderir ao programa, então, que vem ser a parte do município. E, juntamente, fizemos o cadastramento, seleções dos produtores, juntamente com o Conselho Municipal de Agricultura e chegamos, então, nos nove produtores que foram atendidos com esse armazenamento de água, que vem para fomentar a sua produtividade, manter a renda do agricultor no campo, que é muito importante, bem como para o consumo dos próprios animais. Então, esse papel da feitura foi, primeiro, a parte do cadastramento, enfim, a solicitação do convênio, a firmação do convênio, e a parte da licitação e o acompanhamento da execução, que sempre, em conjunto, realizada com a Imater, né? A municipal que vem acompanhando e assessorando, juntamente, com os produtores. Então, foi um trabalho em parceria, aí, governo do estado, prefeitura e Imater, que vem fortalecer a produtividade e fixar o homem no campo. O primeiro aspecto que a gente observa é a disponibilidade de água, ou em açude escavado, como é o caso disso aqui, a água proveniente de uma fonte que tem na propriedade ao lado, a 500 metros daqui, a gente aproveitou esse manancial, ou, então, se é o caso de um açude barrado, de ter uma boa bacia de captação para acumular água. Além disso, um ponto fundamental é a questão da adequação ambiental. Nós não podemos fazer açude em áreas de preservação permanente, então, temos que respeitar a distância de nascentes, de corpos hídricos, de, se for o caso de ter que fazer alguma derrubada de alguma árvore nativa, tem que ser encaminhada a licença junto ao órgão ambiental, e também, por fim, a adequação desse projeto ao projeto produtivo pretendido pelo agricultor, que aqui, a ideia da família é a produção de alimentos de subsistência, uma horta doméstica e também milho para a alimentação do rebanho bovino da propriedade. Depois de tempos difíceis, as águas do açude também refletem um novo ânimo para reunir a família. Mais renda na família, mas também mais uma alternativa para momentos felizes e para voltar a sorrir. Nós já começamos a fazer uma passarela, vamos fazer um deckzinho ali no meio, vamos botar uns banquinhos, vamos botar uma mesinha para sentar, botar a térmica, tomar um chimarrão, e toda a família já está se envolvendo e curtindo isso. Vai ser uma coisa para lazer também, para a família, para a gente fazer uma festinha em roda e todo mundo aproveitar. É uma satisfação mútua do produtor, vendo muitas vezes um desejo de muitos anos sendo atendido e que vai viabilizar o projeto produtivo da família, vai criar um novo estímulo para essa propriedade seguir. Adiante, presta em São João também a satisfação de a gente poder cumprir a nossa missão, que é melhorar a qualidade de vida do produtor, melhorar a autoestima e melhorar também a capacidade de geração de renda dessas famílias que foram beneficiadas por esse problema.